Desde as zero horas desta sexta-feira que a ilha de São Vicente passou do estado de calamidade em que se encontrava há um mês para o estado de contingência. O ministro da Administração Interna e o delegado de Saúde Local pedem à população que não baixe a guarda para que a ilha possa manter a excelente situação que alcança neste período. O estado de calamidade foi importante para conseguirmos conter e conseguirmos um importante abrandamento do ritmo de transmissão. São Vicente conseguiu este importante objetivo, o ritmo de transmissão baixou consideravelmente graças às medidas que foram implementadas. Neste momento, desde a meia-noite, São Vicente passa a estar em situação de contingência, contingência da proteção civil, quer dizer que, apesar disso, nós devemos manter-nos vigilantes para que esta excelente situação epidemiológica de São Vicente se mantenha e que consigamos assim, por um lado, salvaguardar sempre o sistema de saúde, por outro, não sobrecarregar os profissionais de saúde e ainda salvaguardar a vida, que é o mais importante no meio disto tudo. O apelo que nós dizemos a nossa população é que, independentemente do estado que não tiver, nós temos que manter nós indicação sanitária que dote. O que é indicação sanitária? Manter distanciamento, que tenha aglomeração, que realizar festa, porque não saber que é festa, se não tiver um só infectado, pode infectar tudo de família, tudo de amigo. E isso também está a número de casos no São Vicente. População que pode cair porque não mudou o plano de contingência. Agora nós vamos tomar medidas com mais força para não poder manter e para não poder cada vez lutar para não eliminar essa pandemia de nós e de tudo de Cabo Verde.